Simon Taylor é o atual residente artístico no Museu Casa Alfredo Andersen aqui em Curitiba. Até 14 de outubro, nas terças, quartas e quintas-feiras pela manhã, o público pode encontrar o desenhista curitibano no ateliê do Espaço Cultural. No esboço e no caderno de registros, traços da icônica fachada do prédio do século XIX, que foi residência de Alfredo Andersen. Do autorretrato, feito em 1926, e da foto da época da Escola de Desenho e Pintura do Paraná, de onde o pai da pintura paranaense foi diretor. Uma proposta que parte da experiência da trajetória de Simon Taylor, o artista plástico curitibano que fundou o grupo Urban Sketcher Curitiba, um movimento global que promove o desenho de observação em espaços urbanos. Ele trabalhou também como chargista e ilustrador gráfico. Aqui, ele mostra outra habilidade, a pintura de quadros, usando a técnica de óleo sobre tela. Na obra, Simon faz uma transposição do tempo, uma homenagem a Alfredo Andersen, na casa onde ele morou, e que hoje abriga o próprio museu. É algo muito emocional, assim, para mim, de estar produzindo esse tipo de homenagem, e de estar entrando em contato, de uma certa forma, com a obra do Andersen. Aqui é onde ele viveu e produziu. E não é qualquer cara, né? O pai da pintura paranaense. Então, estou muito feliz e muito honrado, assim, de estar podendo produzir aqui. Simon explica que, enquanto registra o patrimônio histórico das cidades, ele se conecta com o ambiente das obras. O Urban Sketcher define o próprio estilo como caricatura da arquitetura, nome que dá título a um dos livros que publicou. A gente não conhece a cidade, a gente passa por ela e não percebe, não vê. Quando você senta duas horas num local e fica prestando atenção em todas as nuances, nas pessoas passando, nas coisas acontecendo, na sombra passando, no picho que está no muro naquele momento, aí, sim, você começa a realmente conhecer a cidade. Às vezes, as pessoas saem das suas casas, contam a história da casa, convidam para entrar. Até 14 de outubro, nas terças, quartas e quintas-feiras pela manhã, o público pode encontrá-lo e interagir com o seu trabalho no ateliê do museu. Isso é muito bacana, porque torna o museu um lugar vivo, né? O museu tem que ser vivo, ele tem que ser frequentado por pessoas. E quando tem essa oportunidade de elas conferirem um artista produzindo aqui, é muito mais bacana, né? O museu fica muito mais vivo. O artista é o mais novo convidado a fazer parte do projeto de residência artística do Museu Casa Alfredo Andersen. O artista, ele sempre é, muitas vezes, muito quieto, muito sozinho. E aqui no museu, a gente tem essa amplitude de estar junto ao público, às pessoas, aos visitantes, aos escolares, e mostrar um pouquinho desse universo.